Cerca de 300 gestores de educação discutem os rumos e possibilidades das políticas públicas do setor. Os grupos vão participar do Plano Plurianual de Educação, que terá contribuições da sociedade. A participação social, a participação popular, é o canal de entrada do povo para o governo federal, para absorver o conteúdo que cada um e cada uma de vocês produzem nos seus municípios, para que a gente, numa grande caldeira, fomentar a política pública e apresentar soluções, projetos e programas para cada um e para cada uma de vocês. O lema do nosso governo é união e reconstrução. E vocês sabem que reconstruir é muito mais difícil do que construir. A gente pegou um processo de desestruturação enorme de ministérios, de políticas públicas, de tudo que a gente levou muito tempo para construir. Mas a gente está num processo muito grande de reconstrução.